É galera Tamo ai Agora ai 9h38 ai Mas tamo ai na luta ai Eles trazem um videozinho top ai Pra vocês e beleza Tô com o novato e a cadelinha ai Mas a cadelinha não corre ainda Então Só o novato Espero que o novato dê conta do recado Se tiver na cor ai tá bom E vou descer ai galera Vou descer ai Se ele tiver com um ano ai eu vou estar mostrando pra vocês Tamo junto é nois Vou soltar ele aqui Foi É isso ai galera Qualquer coisa ai Vou botar com vocês ai Um forte abraço a todos ai É isso ai galera Foi Olha lá galera Levantou o primeiro ai galera Tirei o cachorro que não mata Já levantou o primeiro Cadê ele entrou Tirei o cachorro que não mata Tirei o cachorro que não mata Tchau. 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 A cadeira está ali. Tchau. Não está dando muito moral não, galera. É caseira. Tchau. É, galera. Coloquei uma varinha aí, galera. Uma varinha de uns dois metros. A varinha some para dentro. Azeirão. Isso está valendo. Coloque o primeiro aí, hein? Vamos atrás de outro. É, galera. O novato está batendo aí. Quem sabe no segundinho. Olha lá. Erro. Está correndo, galera. Oi. Segundinho, galera. Segunda investida aí da noite. Oi. 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 Tchau. 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 O peixe aqui é grande. E aí E aí E aí O E aí Rapaz, tá a massa dele da bexiga lá, hein, galera. Nem parece que eu não tô à toa. Ai, ó! Tchau! O tatu vai é assim, galera. Foi aquele dia o primeiro tatu com a cor daquele dia. Ele vai querer descer ali, galera. Ali na matinha. Fiz aí que vai dar certo. Já tá aqui, galera. O cachorro. Tá ali embaixo. É complicado, né? De verdade. Tá correndo, né, galera. Galera, o foda é que eu não lembro mais nada daqui, galera. Oi! O cachorro fluiu pra lá, galera. Vai lá, galera. A cu. Iau! Tá coro, galera. É, galera. O cachorro fluiu pra lá, mas eu não consegui chegar lá, hein, galera. Eu não conheço mais nada aqui. Tá foda. Um brejão grande. Oi! É, galera. O cachorro fluiu pra lá, mas eu não consegui chegar, hein. Eu não conheço mais aqui, galera. Não conheço mais nada, cara. Onde ele för o cachorro fluiu pra lá, mas eu não conheço mais nada. Obrigado.